Salve, salve, Legionários! Eu sou o Fernando Maidana. E eu sou o Vines, e hoje é dia de mais Nerd ao Cubo no canal. Exatamente, mais um unboxing da nossa parceira Nerd ao Cubo. E mais do que nunca, esse unboxing tem tudo a ver com a gente, porque o tema são heróis. É, mas antes de tudo, vamos falar de uma coisa do ano que vem, que é a Campus Party São Paulo. Exatamente, a Campus Party São Paulo foi acontecer dos dias 30 de janeiro a 4 de fevereiro. E olha só, tem uma coisa especial aqui pra galera que assiste a Legion dos Heróis, que curte a Legion dos Heróis e também acessa o nosso site. É, primeiro de tudo que a gente vai ter uma palestra muito bacana lá, cara. A gente já fez na Campus Party de Minas, foi muito bacana. A gente vai repetir a dose e pra facilitar pra vocês chegarem lá, a gente vai dar 100 reais de desconto pra quem comprar pela Legion. O gerente ficou maluco, o gerente ficou louco. Exatamente, Legionários, 100 reais de desconto pra galera que já tá acostumada aí na Campus Party, sabe do valor que tem, sabe que vale pagar o valor, porque agrega muito conteúdo, agrega muita coisa bacana, muita gente que cria conteúdo, que cria conteúdo. E conteúdos também. Bom, a galera que cria conteúdo e quer aprender mais sobre ciência e tecnologia e tudo mais. Cara, Steve Wozniak vai estar lá, cofundador da Apple, então, velho, é daí pra cima. Daí pra cima, em cima tem Legion dos Heróis também, cara. E pra você conseguir esse belíssimo desconto, na hora que você tiver lá na janela de pagamento, você coloca o cupom de desconto hashtag Legion dos Heróis. Exatamente, mas vale lembrar que esse cupom só é válido pra você comprar o ingresso sem camping, então, não vai ter barraca esse ano. Mas você pode armar a barraca de outro jeito. Você não pode perder a Campus Party 11, que vai acontecer em São Paulo, nos dias 30 de janeiro, a 4 de fevereiro. A gente se encontra lá. Então, vamos lá, cara. Só pra dar aquele contexto Misterbox, é uma caixa misteriosa. Todo mês chega pra você alguma coisa que você não sabe, e é sempre uma diversão você descobrir que veio. Faz parte da magia de você assinar uma Misterbox, se você não saber o que tem dentro dela, né? Até esses vídeos ajudam a galera a saber quais são os itens que geralmente vêm, como vai vir essa caixa, se ela vem bem embalada. Como vocês podem ver, a Nerd ao Cubo tem um cuidado começando já pela parte externa da caixa. As caixas geralmente são reversíveis, né? Então, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora é uma parada muito bacana. E nesse caso aqui, a gente já tem quadrinhos aqui, tudo num clima meio verdinho aqui da Nerd ao Cubo, né? É como um noir verde, né? Um noir verde, a gente tem quadrinhos bem em clima da Legião dos Heróis mesmo. Então, vamos começar aí, ver qual o primeiro item que a gente encontra. Na verdade, o primeiro item é sempre a revista. O spoiler ao Cubo. Pá, olha, reversível vira o quê? O que isso aqui vai virar, hein? Reversível e pelo jeito a gente vai virar. Uma caixa de diamante e uma caixa de Pandora? Um Mjolnir aqui, meu jovem. Martelo de Thor. Ah, agora que... Ah, tá, isso aqui é a ponta... Ah, entendi. Todas as peças se encaixaram. Entendi, olha aqui. Ainda não, mas vão se encaixar no final do vídeo. Fica até o final pra assistir. Olha aqui, heróis, cara. Eu tava ansioso aqui por essa caixa. Finalmente uma caixa com o nosso nome, né? Pelo menos uma parte do nosso nome. E como sempre, o nosso belíssimo artigo está aqui, cara. O artigo da Legião dos Heróis, um artigo exclusivo que você não vai encontrar nem no nosso site. Só encontra pra galera que assina a Nerd ao Cubo. Inclusive, na próxima caixa, se você assinar pelo nosso hot site, também vai receber um item exclusivo da Legião dos Heróis. Exatamente, nerdalcubo.com.br barra Legião dos Heróis. Cara, esse vídeo tá cheio dos descontos, né? Tá cheio dos descontos, cheio dos merchan aqui. Eu acho que é bom. Paga nóis. Vamos lá. Quero mais. Ó, porque deixamos de torcer pelos heróis um artigo belíssimo escrito pelo Leo Gravena. Muito bem. Parabéns. Parabéns. A revista da Spoiler ao Cubo, além de falar dos artigos que vão vir aqui nessa caixa, além de ter vários artigos legais, ela também mostra as fotos das pessoas que receberam, que assinam a caixa da Nerd ao Cubo. Então a gente pode ver. Se você quiser aparecer aqui, é só mandar sua fotinha com os itens, né? Usando algum dos itens. E você pode também aparecer na Spoiler ao Cubo. Então vamos lá para o primeiro item de verdade. Vamos tirar aqui o Radar do Dragão. Cara, olha que caixa marota que mandaram aqui pra gente. Muito bela, muito singela. Produto exclusivo, Nerd ao Cubo. Exatamente. Como vários dos produtos da Nerd ao Cubo são produzidos por eles mesmo. Então vamos abrir aqui o nosso Radar do Dragão, que é um dos itens mais emblemáticos da franquia Dragon Ball, né cara? Desde o primeiro anime que a gente vê lá, o Goku se encontrando com a Bulma pra ir atrás das esferas do dragão. Que é exatamente isso que esse Radar mostra. Cara, muito bacana aqui. Nesse caso aqui, elas estão juntas tudo já. Já estão reunidas aqui. É só chamar o Shenlong e fazer o seu pedido, né? Pode ser a calcinha da Bulma, igual o Long fez. Mas é melhor você pedir uma coisa que o horário permita que possa ser dito. Tá aqui o Radar do Dragão, o primeiro item da Nerd ao Cubo desse mês. Vamos lá para o próximo item, Ninos. Essa caixinha é muito bonita mesmo. Muito bonita, né cara? É fosquinha, legal. Próximo item agora são as famosas camisetas ao Cubo. Inclusive tem uma segunda assinatura com esse mesmo nome. E cara, se você gosta muito das camisetas e quer receber só camiseta, uma camiseta por mês, você faz sua assinatura. Exatamente. E vale muito a pena também como os itens que a gente falou aqui são exclusivos. As camisetas também são exclusivas da Nerd ao Cubo. Embananei tudo pra falar, vocês viram? Ah! E aí, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Temos aqui o maior lutador de artes marciais de todos os tempos. Olha só o Mr. Satã, rapaz. O Mr. Satã que se você parar pra pensar é o humano mais forte de Dragon Ball, né cara? Exatamente. Tem o Ridel também, né? É, mas usou cheat, né? É o cara herói de verdade, né mano? O herói roots, herói raiz e que apavorava as mães quando a criança tava assistindo, passava na frente da TV e tava gritando lá, Satan, Satan! Exatamente. Mas essa camiseta tá muito boa. É, mas ele foi um herói, né cara? Naquela época de Majin Buu lá, foi ele mesmo que cuidou do bichão lá. Exatamente. Foi muito importante na saga de Dragon Ball Z do Majin Buu. E essa camiseta tá muito bonita, né cara? Muito bonita, gostei muito. A cor dela tá muito bacana. É, por isso que é M, então fica aqui desse lado. Ah tá, essa camiseta que eu tô usando é P. Vamos para o próximo item, que não é um item na verdade, é o cabo. Ah, é o cabo. O cabo do nosso Yonir aqui, que daqui a pouco irá se formar. Então no final, no final do vídeo ele vai estar completo aqui. Então agora sim, um segundo item, que é a assinatura de um mês da Look. O que é a Look pra galera que não conhece, meu? Cara, é como se Netflix e iTunes tivessem usado o Brinco Potara. Ok. Então você tem dois métodos, né? Isso aqui a gente ganhou uma assinatura, que é a parte Netflix deles, que você tem vários filmes pra você assistir quantas vezes você quiser. Mas eles também tem os filmes mais recentes, lançamentos do cinema, que você pode alugar e assistir também por algum determinado tempo. Exatamente. É basicamente um grande catálogo que reúne todos os filmes que estão aí pela internet, em vários serviços de streaming ele também reúne. E alguns filmes exclusivos do Look pra você assistir. Então aqui nós ganhamos nessa caixa uma assinatura de um mês da Look, do serviço. Cara, o que você acha da gente dar pra galera esse código aqui, hein? Rapaz, seria interessante. O primeiro que pegar é esse, né? O primeiro que pegar? Tá beleza. O primeiro que pegar esse código aqui é de vocês. Então vai lá o código pra galera. Primeiro que conseguir colocar esse código na Look, ganhou um mês de assinatura. Espero que aproveite bastante. Ó, 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 ó. Um livrinho. Temos os 101 heróis de anime. É o Warp Zone. Warp Zone. É uma revista aí já bastante conhecida dos nerds. Até a própria Nerd ao Cubo já colocou em algumas caixas, algumas edições da Warp Zone. E aqui nós temos 101 heróis de anime com um perfil detalhado de alguns deles aí, né? Todos eles. Cada um tem, ó, tem uma página. Muito bacana também. Muito legal. Isso lembra muito aquelas revistas dos anos, começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? De videogame, de anime. O próprio anime. 800 jogos no CD, escrevia jogo Clash. Exatamente, cara. Muito bom. É muito saudosista esse tipo de conteúdo aí, mas bem bacana aí pra você que não conhece tanto de anime, ou pra você que quer aumentar a sua coleção aí sobre anime, sobre cultura japonesa, bem legal essa Warp Zone. Mais um item agora, o famoso bottom, né? Que sempre vem em todas as casas do Nerd ao Cubo. Também, cara. Praticamente em toda a caixa você pode esperar uma cariseta, um bottom e um livro que eles também costumam incluir, né? Vamos receber nessa caixa. É verdade, verdade. Vamos deixar aqui. É bem assim, né? É bem assim. Esse aqui você tem que usar desse jeito. Cara, o famoso reatoraque inventado pelo Homem de Ferro. Tony Stark teve que usar pra fugir lá dos terroristas que prenderam ele. E desde então ele vem usando isso aqui como fonte de energia. Finalmente ele tirou do peito, né? É. Em Homem de Ferro 3. Mas ele continua usando as armaduras dele e é muito legal. É um símbolo bem emblemático, né, cara? Quase como se fosse o capacitor de fluxo do DeLore, né? De volta pro futuro. É o que gera energia e se transforma em um item ali que a galera, putz, eu quero ver, eu quero colecionar, eu quero ter isso. É que nós temos um mini reator de ar aqui pra você colocar no seu peito também, de preferência com uma camiseta por cima, de preferência ainda com a camiseta da Nerd é o Cubo, né? Pra você não ferir a sua pele e depois falar, ah, os caras do Legião falaram que era da hora, né? É, e o próximo agora, a próxima fonte de energia é Camerônio. Exatamente, Camerônio do Future Man, o vídeo que a gente falou anteriormente aqui no nosso canal, está aparecendo aqui na tela, não sei de qual lado agora dessa vez está aparecendo, mas o vídeo que falamos sobre Future Man. Vale conferir a série, hein? Vamos lá, então, o último item, olha só que surpresa! Não é que tinha um livro mesmo? Não é que tinha um livro mesmo, é muito bacana essa iniciativa da Nerd ao Cubo de colocar livros, né, cara? Porque é bacana eles incentivarem a leitura, até porque a galera nerd já está muito acostumada a ler bastante aí atrás desse tipo de conteúdo. E aqui nós temos ainda Guerra Civil, a novelização do clássico recente, né, dos quadrinhos Guerra Civil da Marvel, que inclusive se transformou no filme aí, e eles tiveram que dar uma adaptada, sampa em cima da corda bamba, porque tem muitos elementos que eles acabaram não inserindo no filme, mas que ficou muito legal nas telonas. Ficou muito legal mesmo. Então nós temos aqui a novelização de Guerra Civil de Stuart Moore, mas também contou com a benção de Mark Miller, né, cara? O criador original da história lá do Steve McNevin. E agora, finalmente, nós montamos o nosso Mjolnir aqui. Vocês podem ver que está realmente fiel ao que ele é nos quadrinhos e nos cinemas. Muito bacana os itens da nossa Nerd ao Cubo desse mês. E não se esqueçam que para o próximo mês, se você assinar a Nerd ao Cubo no hot site da Legião dos Heróis, você vai ganhar um item exclusivo. E está muito bacana, né, cara? Está muito bacana. Lembrando que é nerdalcubo.com.br barra Legião dos Heróis. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing e do conteúdo dessa caixa. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E é isso, legionários. Que a força esteja com vocês. Se inscreve no canal também. Uau! Tá fio, cara. Nananananana.